Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe, e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois de outro, e que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, convidados para celebrarmos esta memória, uma memória que ela é convidada pela igreja a ser uma memória obrigatória. E o Papa, desde o Papa Paulo VI, nos convidou que assim celebrássemos, depois de Pentecostes, a grandeza de Maria como mãe, a presença materna, a ternura materna de Maria pudesse ser exaltada, pudesse ser celebrada. Por isso que, desde então, assim celebramos. E quando nós, com essa disposição aqui, nos reunimos, é para que acolhamos a ternura de Maria como catequese, como ensinamento para nós. Por isso que nós aqui reunidos, assim, estamos com essa disposição, você em casa também nos acompanhando, recebendo essa palavra ao longo do dia, deixando-nos, uma vez mais, iluminar pela presença e pela intercessão. E nós que temos como intercessora, Nossa Senhora, mais do que nunca, precisamos ter e alimentar essa disposição em nós. A primeira leitura do livro do Gênesis menciona a grandeza de uma mulher. Uma mulher. E é por isso que a igreja também vai nos dizer, a mulher, a nova Eva. De um lado, a mãe de todos os viventes, para a vida humana, digamos assim, apenas. Do outro lado, a presença de Maria, também a mulher, mas gerados para a bênção, criados para estarmos próximos, sermos filhos no filho dela, termos a bênção a partir do filho. Se de um lado, uma mulher que foi colaboradora para o pecado, digamos assim, do outro lado temos Maria, aquela que foi preservada de toda mancha, de toda maldade, preservada de tudo aquilo que impedia verdadeiramente de chegar perto de Deus. Uma colabora para o pecado, outra colabora para que a bênção aconteça, de uma vez por todas. E ontem, lembrávamos, olha quantas bênçãos, os dons do Espírito Santo. Quanta bênção, quanta possibilidade de caminharmos nós, bem orientados. e nós somos dotados e precisamos ter sempre uma referência, a referência materna, uma referência de ternura, temos em Maria. A sociedade, nós como igreja, precisamos tê-la como sempre, essa referência, bela, de alguém que educa, de alguém que apresenta princípios e valores. fiquemos com a presença de Maria, mãe da igreja. Se ela é mãe de Jesus, e a igreja nos ensina, Jesus, a igreja é o corpo místico de Cristo, do qual nós fazemos parte, então ela é nossa mãe. Então ela é nossa, aquela que nos ensina a caminhar verdadeiramente. E aqui é importante entendermos também a expressão de uma mãe que cuida, que zela, que chama atenção, que tem filhos. Tem filhos. Uns mais rebeldes, outros mais obedientes. E assim vai. Importante que alimentemos sempre uma disposição bonita. A igreja que chama atenção, olha o caminho é por aqui, não faça isso. Olhe os mandamentos, obedeça a palavra. expressão materna. Maria que não quer que caminhemos desajustados, desalinhados e sem referência. Por isso que ela apresenta. E aquela expressão nas bodas de Caná nos ajuda. Os discípulos vão a Jesus, vão a Maria, e ela diz, façam o que ele mandar, façam o que ele pedir, Jesus. Uma referência humana, mas que apresenta para o traço divino. Eis a grandeza de Maria como mãe, e que nós precisamos acorrer a ela com essa disposição filial. Que o Senhor nos ajude, que Maria Santíssima, sempre hoje celebrada, nos ajude a caminhar assim, bem com essa disposição, e alegres por termos tão grande presença, tão grande mãe, na nossa vida. Louvado seja, nosso Senhor Jesus.